E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, hoje é segunda-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube Véspera de Carnaval, então vamos conferir as lives de hoje Carnaval 2021 online, e você não pode perder, então vamos conferir Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários E também me segue aí no Instagram que está passando aí na tela Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pots 21, me segue lá Vamos lá conferir as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube sem mais enrolação Confira E às 18 horas teremos uma super live, você não pode perder com o Piscirico Piscirico aqui no YouTube, às 18 horas a live Mook Live, vamos relembrar esse momento, a live Mook Ranas Em seguida teremos também uma super live no Tinder No Tinder apresenta a live com Gil e a Bi, aqui no YouTube e também em outras plataformas No app do Tinder, vamos para a próxima Também teremos a live às 22 horas e 15 SBT Fully apresenta a live com o Licon, aqui no YouTube Às 22 horas e 15 você não pode perder Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, deixa aí nos comentários Em seguida teremos Tereza Cristina, que dará início às 22 horas e meia no seu Instagram No Instagram Tereza Cristina Essas são as lives de hoje, que eu atualizei para vocês Caso faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários E também não esqueça de me seguir aí no Instagram Juninho Divulgações Oficial Juninho Pontes 21 Sejam muito bem-vindos E também aí se inscreva-se no nosso canal E deixe seu like E aí comente qual é a sua melhor live de hoje Deixa aí nos comentários E até a próxima Até o próximo vídeo, um abraço a todos Tereza Cristina